Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre violino pra canhoto. Como que faz? Existe o violino pra canhoto? Posso trocar as cordas do violino? Inverter as cordas pra trocar com essa mão? Você vai saber agora nesse vídeo. Bom, vamos lá. Antes de falar então desse assunto, se você não conhece o canal, tá chegando pela primeira vez, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra receber notificações dos vídeos novos. Vídeos novos toda segunda e toda quinta ao meio-dia, ok? E também lá no meu Instagram sempre tem stories com conteúdo interessante pra você, respondendo perguntas, interagindo, respondendo as mensagens que todo mundo me manda. Na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Às vezes se eu demorar um pouquinho, vocês tenham paciência. Arroba Ricardo Sander é o meu Instagram. Então vamos lá. Ricardo, eu sou canhoto, né? Esses dias eu recebi mais uma mensagem. Não é uma mensagem que eu recebi, tá? Eu recebi mais uma. Já recebi centenas dessas mensagens. Ricardo, eu sou canhoto, eu não consigo. Eu quero tocar violino, mas eu quero por ele segurar com a mão direita, né? Aqui o vídeo não tá espelhado não. É com a câmera que eu tô gravando mesmo. Então eu posso só inverter as cordas, né? Colocar a corda Mi, que é a mais fina, no lugar da corda Sol e a corda Sol na Mi e assim por diante. Eu posso inverter as cordas do violino? Não! Não pode! Não pode inverter as cordas do violino e tem um motivo, tá bom? Tem um porquê que eu vou te falar agora. Porque a construção do violino é pra que a corda, as cordas graves, ou seja, Sol e a Ré, estejam desse lado. Tá bom? Desse lado aqui, ó. E a corda aguda, né? Os sons agudos estejam desse lado aqui, tá bom? Do lado direito aqui, nesse caso. Tá bom? Então, não pode. Mas como assim, Ricardo? Do que você tá falando? Se você pegar o violino e você olhar aqui pelo buraquinho dele, né? Bem aqui, ó. Você olhando de frente, o lado esquerdo dele, se você olhar bem aqui na pontinha do F aqui, você olhar de assim, ó, você vai ver que tem uma madeira, tem uma madeira passando lá dentro, assim, ó. Tá? Ela passa daqui, mais ou menos, até aqui em cima. Ela passa de fora a fora, essa madeira. E ela se chama barra harmônica. Ela é colocada só desse lado. Se você olhar do outro lado, não tem. Do outro lado, quando você olhar, você consegue ver que tem um pauzinho, um pezinho, assim. Mais fininho, óbvio, que é o meu dedinho, né? Mas ele tá em pezinho. E essa daqui é a alma do violino, tá bom? Ó, meu Deus, vou levar o violino pra igreja, então, que ele tem alma. Não, tem nada a ver. É só o nome, tá bom? Que é a alma do violino. É esse pauzinho que fica mais ou menos, quase embaixo do cavalete. Não é embaixo do cavalete. Tá bom? Isso aí, quem vai saber o lugar certo de pôr a alma, às vezes a alma é uma coisa que ela sai do lugar, tá? Com o tempo, se o violino cai, se as cordas ficam soltas muito tempo. Enfim, vários motivos podem fazer a alma andar e se mexer. Então, é bom que você sempre esteja levando, né? Eu levo pelo menos uma vez por ano, aí no mínimo, pra dar uma ajustadinha na alma, ver se o cavalete tá tudo certinho. Enfim, num luthier, tá bom? Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui o link pra você, que fala sobre luthier, o que é luthier, né? E sobre ajustar o violino. Então, a alma, ela tá desse lado aqui, né? Ela tá do centro pra cá do violino, porque ela é responsável por cuidar dos sons agudos do violino, tá? Ela tem uma função ali, técnica, pra cuidar dos sons agudos do violino. E a barra harmônica, que é aquela que tá aqui dentro, no tampo, colada embaixo, passando daqui pra cá, ela é responsável, tá? Pelos sons graves. Então, por isso que você não pode inverter as cordas. Esse é o primeiro motivo, tá bom? E o mais forte de todos, ok? Ah, Ricardo, mas eu... Eu vou... Eu sou luthier, fiz curso de luteria pra eu construir um violino pra mim, e eu vou pôr a barra harmônica desse lado, e a alma desse lado. Não sei se te dizer, eu acredito que vai dar certo, talvez, sei lá, né? Parece que tudo é simétrico no violino, os dois lados, eu acredito, não sei dizer isso com uma precisão técnica, mas se você fizer isso, talvez dê certo, tá bom? A alma posicionada do outro lado, a barra harmônica do outro lado. Mas daí a gente cai num outro problema, meu amigo. Você vai tocar aonde? Ah, vou tocar no grupo, na orquestra da igreja. Aí você tem que ver lá, se você vai ser aceito, passando o arco ao contrário do que todo mundo. Você imagina, então, uma orquestra, por exemplo, a Orquestra Sinfônica de Indaratuba, que já teve concertos de a gente fazer com 16, 18 violinos, né? 9 no primeiro, 9 no segundo. Aí você vai, tem 17 violinos passando o arco pra cá, e aí tem um violino passando o arco pra cá. Fica uma coisa bem estranha, tá bom? Ah, Ricardo, você já viu algum caso assim? Sim, eu já vi um caso assim, tá bom? Num DVD que eu tenho, que é da história do Suzuki e sobre a metodologia Suzuki. Eu tenho um DVD desse, tá bom? Não vende esse DVD, né? Eu comprei num curso que eu fiz. E vou disponibilizar pro pessoal que faz o meu curso de professores, em breve, esse DVD, pra eles poderem assistir também. Tá bom? Tô dando um jeito de como que eu vou fazer isso. Enfim. E aí nesse DVD tem uma aluna do Suzuki que ele virou. E aí então, assim, não fala no filme isso, tá bom? No filme não fala que eles construíram o violino ao contrário, né? A barra harmônica e a alma ao contrário pra poder soar. Mas, né? Eu acredito que eles tenham mexido em alguma coisa do tipo, ok? Eles não iam fazer simplesmente esse relaxo, eu acho, de só virar as cordas. E tinha um porquê, tá bom? Que é um porquê muito bacana de eles conseguiram virar. Porque a menina que tava tocando, uma japonesa, ela não tinha a formação dos dedos aqui. Se não me engano, acho que ela tinha só esse dedo mais ou menos formado. E esse dedo aqui, acho que era inteiro, assim. Os outros, ela tinha uma má formação na mão esquerda dela. Então, ela queria aprender violino, só que ela não tinha os dedos da mão esquerda. Pra poder dedilhar. Então, eles falaram, não, vem cá, vamos trocar. Vamos inverter. E olha que propósito bacana, né? Não é uma coisa assim, ah, não, eu sou canhoto. Eu tenho todos os dedos da mão. Eu sou canhoto, eu quero inverter meu violino. Não. Então, foi uma coisa super bacana. Tem até uma história que conta no DVD, que a menina, ela era uma menininha, né? E aí, ela tava num ônibus. E a mãe dela, ela tava tomando um refrigerante, segurando com a mão que ela tinha força. E essa mão, por ela não utilizar, ela sempre deixava escondida quando pequena. Era muito fraquinho, o braço e a mão dela. Então, ela deixava sempre, tipo assim, escondida. Ela não usava a mão, era muito fraca. E ela tava no metrô, acho, ou no ônibus. Acho que no ônibus, né? No ônibus. Tomando um refrigerante, um suco, não sei. Numa latinha. E o ônibus deu uma freada brusca. E a menininha, rapidamente, trocou de mão, assim, e segurou. E segurou a latinha com a mão. E a mãe falou, nossa, você viu o que você fez? Você nunca podia segurar nada com essa mão. Você não tinha força. E agora, rapidamente, você trocou de mão a latinha e segurou pra não cair. Então, assim, através do violino, tem toda essa história bacana, onde ela conseguiu, né? Ela fala, né? Antes eu tinha vergonha de sair, de mostrar. Eu ficava escondendo a minha mão. Eu não tinha força. Enfim, transformou a vida da menina. Então, tendo esse propósito, né? Como aconteceu nesse caso, eu acho que eu não vejo mal nenhum. Eu acho que é sensacional isso. Mas, acredito que eles fizeram da maneira correta. Tá bom? E, assim, não é um capricho. Ela tinha essa necessidade de fazer isso pra poder tocar violino. A gente não podia falar pra ela. Eles não podiam falar pra ela. Olha, não dá pra você tocar violino. Então, pensa nisso. Se você ver violino pra canhoto na internet vendendo, corre, que é cilada. Cilada, Bino. Corre. Tá bom? Não existe isso. Violino pra canhoto. Meu, malandro. Tá lotado no mercado livre e na internet pra vender. Não existe isso. Ah, eu construí ao contrário. Sai dessa. Tá bom? Sai dessa. É cilada. Você vai se dar mal. Ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like. Me segue lá no Instagram. participa lá agora, quando eu tô gravando esse vídeo. Tá rolando um sorteio de uma espalheira Kuhn original e um jogo de cordas Alphayui. Procura o post lá, tá bom? Que você vai encontrar e participar pra poder concorrer a esse sorteio dessas peças. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.